Hoje eu vou te ensinar como fazer uma marmita com lentilha cremosa e sobrecoxa de frango. Essa é a marmita de número 24 da série de marmitas. Pegue duas cenouras, descasque, corte em fatias finas e então corte ao meio formando palitos. Em uma panela pequena, coloque meia xícara de arroz integral e deixe torrar por dois minutos. Agora acrescente uma colher de chá de sal, um dente de alho descascado, uma xícara e meia de água, misture bem e com cuidado coloque os palitinhos de cenoura por cima. Cozinhe por 20 minutos em panela semi-tampada. Enquanto o arroz cozinha, pegue 4 tomates, corte cada um em 4 partes e então com a ajuda dos dedos retire toda a semente. Pegue dois dentes de alho, descasque e pique. Em uma panela, coloque uma colher de sobremesa de azeite de oliva, o alho picado e deixe refogar por um minuto. Agora pegue uma peneira e coe toda a semente do tomate. Misture bem e então coloque os tomates na panela de forma que a casca não encoste na panela. Acrescente uma colher de chá de sal e com a panela tampada deixe cozinhar por 10 minutos. Depois de 10 minutos o seu tomate já estará cozido e macio. Agora pegue meia cebola, descasque e pique. Na panela de pressão, coloque uma colher de sopa de azeite de oliva, a cebola picada e deixe refogar por 2 minutos. Pegue 4 sobrecoxas de frango sem pele, porém com o osso e coloque-as por cima da cebola com o osso virado para cima. Pegue 2 colheres de chá de sal e polvilhe somente metade dessa quantidade por cima do frango. Pegue 1 colher de café de pimenta calabresa e polvilhe somente metade dessa quantidade por cima do frango. Agora deixe cozinhar por 5 minutos. Esta receita também dá certo se você fizer com peito de frango ou com a sobrecoxa desossada. Porém o osso faz toda a diferença no sabor da receita. Agora com o pegador vire o frango, coloque o restante do sal, o restante da pimenta e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Adicione 4 folhas de louro, 3 quartos de xícara de lentilha previamente lavada e escorrida, 2 xícaras e meia de água. Agora com o garfo misture bem e raspe bem o fundo da panela para ter certeza de que não tem nada grudado no fundo da panela. Tampe a panela e assim que pegar pressão deixe cozinhar por apenas 5 minutos. Depois desses 5 minutos retire a pressão, abra a panela e a tua lentilha já deve estar bem macia e o frango já estará desfiando. Depois que estiver tudo frio você já pode montar as marmitas. Na marmita de número 1, coloque 1 quarto do arroz integral cozido, 1 quarto da lentilha, 1 sobrecoxa de frango, metade da cenoura e então coloque por cima somente da cenoura e do frango, 1 colher de café de páprica doce. Na marmita de número 2, coloque 1 quarto do arroz integral, 1 quarto da lentilha, 1 sobrecoxa de frango, o restante da cenoura e por cima somente da cenoura e do frango coloque 1 colher de café de sálvia. Na marmita de número 3, coloque 1 quarto do arroz integral, 1 quarto da lentilha, 1 sobrecoxa de frango, metade do tomate e por cima somente do tomate e do frango coloque 1 colher de chá de orégano. Na quarta e última marmita, coloque o restante do arroz integral, o restante da lentilha, a última sobrecoxa de frango, o restante do tomate e por cima somente do tomate e do frango coloque 1 colher de chá de manjericão. E é isso! As 4 marmitas estão prontas! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! 3 vídeos novos por semana para vocês! Obrigada por assistir e até a próxima!